Fala, moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralé e tá no ar mais um Ralé News, edição da noite. Bom, galera, antes de começar esse vídeo, dá um pulo lá no meu mixer.com barra blog Ralé porque tá rolando live lá todos os dias. Por sinal, assim que você acabar de assistir o Ralé News tá rolando live lá de PUBG, tá? Então tô esperando vocês no mixer.com barra blog Ralé e bora pra notícia que diz respeito a atualizações dentro do programa Insider para o Xbox One. Muita gente me pergunta até hoje por que eu trago atualizações relacionadas ao Skip Ahead e ao Alpha Ring. Por que os ciclos Alpha Ring e Skip Ahead perseguem os demais ciclos de Beta, enfim. Então essas atualizações são importantes pra vocês acompanharem porque é o que vai chegar pra vocês lá na frente, tá? Essa atualização saiu no dia de ontem, 22 de janeiro e foi a partir das duas horas que foi liberada para os membros do Preview Skip Ahead e Preview Alpha Ring. E eles começaram a receber a mais recente atualização de número 1904.190118. E o que que foi alterado nisso daí, galera? Novas características. Mini teclado. Eles estão pilotando agora um novo mini keyboard e adoraram o seu feedback. Eu tô falando dos camaradas que estão trabalhando em cima da atualização, tá? Se você preferir ou precisar de um teclado maior pra acessibilidade, ele ainda vai estar disponível em configurações, facilidade de acesso, lente de aumento e teclado maior. Esse mini teclado flutua sobre a interface do usuário, portanto se posicionará de maneira inteligente em torno das caixas de texto. Se você vira algum producionamento ou problemas gerais, você tem que registrar os bugs com o máximo de detalhes possíveis pra repassar pra galera que está por conta dessa build. Pois deliberadamente tem-se o registro mínimo em torno de entrada de texto por motivos de privacidade. E é bom ficar de olho em missões e em pesquisas dentro do Hub do Insider, tá? O que que foi arrumado nisso daí? E mensagens, os aprimoramentos de estrutura pro sistema de mensagens pra suportar recursos futuros. Então vai chegar bastante coisa bacana dentro da parte de mensagens do Xbox, tá? Não sei se vocês passam por isso, mas eu, por exemplo, recebo muita mensagem todos os dias e acaba dando um lag danado pra abrir. Então a galera tá ciente disso, a gente reporta e o pessoal trabalha em cima. Sistema barra home. Correções de otimização pro recurso de modo de atração e correções de localização dentro da Dash. Problemas que são conhecidos e estão sendo tratados. Cor do perfil, que já tá durando mais de um mês, em que os usuários, ao desligar o Xbox, na hora de voltar, a cor do perfil dele tá diferente. Mensagens, eles estão cientes de que ao acessar mensagens na guia, a guia não tá correta e apresenta lentidão. Meus jogos e aplicativos, eles estão acompanhando um problema com o Borderlands 2, a DLC, não sendo reconhecido como propriedade de direitos válidos. Ou seja, parece que o camarada não é proprietário do jogo, está dando, aparecendo em algumas vezes pra quem tem um Borderlands. E pra finalizar, no Skype, a galera tá ciente de um problema, que quando um usuário clica em uma conversa ou pressiona X pra iniciar a chamada, de vídeo, parece congelar e eventualmente travar o aplicativo. Galera, tô com esse nariz vermelho aqui, porque minha garganta tá inflamada de volta e eu tenho que dar uma pausa pra gravar aqui, mas tudo bem. Então, pessoal, essa é uma atualização, de certa forma, relevante, trazendo aí o mini teclado. Vamos ver como é que vai chegar mais pra frente pros próximos usuários do Beta e a galera que é usuário final também, e dos outros ciclos. E coisas interessantes eu trago pra vocês aqui, beleza? No mais, fiquem com Deus, boa noite pra todo mundo, deixa o seu like, se inscreve no canal, e já acaba esse Rale News e já vai lá pro Mixer pra você assistir a live de PUBG. E a nova atualização tá bem interessante, principalmente dentro do Xbox One X, que você pode escolher agora por desempenho, ao invés de escolher modos gráficos, né? Vão lá curtir comigo e a gente vai trocar uma ideia, tá bom? Fiquem com Deus, aquele abraço, desculpa a voz arregaçada aí, tamo junto, misturado. Valeu, galera.